As volumosas chuvas que caíram sobre a região neste mês de janeiro fizeram com que a barragem do Poço do Magro atingisse seu volume máximo pela primeira vez na história. Na madrugada desta quinta-feira, a água começou a transbordar. A obra da barragem começou em 2002 e foi concluída em 2005. O lago tem capacidade para 37 milhões de metros cúbicos de água, custando na época 13 milhões de reais, investimento do governo federal através da Codevasf. Ela foi construída para o abastecimento humano. Há um ano, ela esteve próximo de sangrar, mas o espetáculo ficou o mesmo para esta quinta-feira, 28 de janeiro de 2016. A expectativa dos guanambienses agora é para que aconteça o mesmo em Seraíma. Falta pouco mais de um metro para que ela chegue ao seu nível, fato que ocorreu pela última vez em 1992. Entre 2008 e 2013, a barragem de Poço do Magro ficou praticamente seca. Nas imagens de satélite, é possível ver que em 2008 ela esteve próximo de sua capacidade máxima, e que o ponto mais crítico ocorreu em 2013, quando ela ficou praticamente vazia. Continua chovendo. O acumulado para o mês de janeiro já passa dos 430 milímetros, segundo dados do IMET. A previsão é que continue chovendo até o Carnaval, mas em volume menor. A umidade continua presente em boa parte do Nordeste. O Oeste e o Noroeste da Bahia devem continuar recebendo muita chuva. Tiago Marques para a 96FM Oeste e o Noroeste da Bahia devem haver uma divisão Simon Liru. N�versonso